A Laura Simples! Tá com vergonha, minha amiga? Para com isso! Na verdade, eu estou ansiosa, porque, gente, é Joy, né? Fala o que você vai fazer, minha amiga, aponta pro Brasil. O que eu vou fazer? Na verdade, eu vou perguntar muito. Normalmente, o que eu costumo fazer com as minhas não invas é sempre conversar muito. Porque se eu fizer em cima do meu gosto de maquiadora, né, é sempre o que a cliente deseja. É apenas o que eu sim te desejo. Então, eu gosto muito de conversar e é o que exatamente eu vou fazer muito aqui com a Joy. Gente, minha amiga, minha amiga maquiadora finíssima, ela vai fazer a minha maquiagem do casamento civil, que é no dia 19 agora. E aí ela tá com esse negócio de, ai, minha amiga, tô ansiosa. Eu falei, não, Cindy, esse olhinho que você fez aí pra mim tá incrível. Sim, mas assim, um caso é que você já está me explicando, né? Mas existem casos de noivas que não me falam nada. Ela chega aqui e fala assim, faz o que você achar melhor. Aí você faz um olhão preto e ela... E a maquiagem, ela é muito assim, do seu, do que você quer transmitir pras pessoas. E não exatamente só porque a pessoa profissional achou que é legal, mas às vezes não é o que você imaginava. Por isso que eu gosto de dizer tudo isso. Deixa eu pensar, eu quero uma maquiagem romântica. Quero transmitir que sou jovem. Romântica. Não, a gente vai conversando. Primeiro passo que eu pergunto, como que é o tipo de pele da Joy? No caso, ela já me falou que é uma pele seca. Ah, ela já sabe. Não, seca não, minha amiga. Hoje chegando nesse. Minha pele é normal. Hoje ela tá seca agora, porque eu tava no ar-condicionado direto até agora. Então, tipo, essa região... E eu não passei nada, nem hidratante. Então, essa região aqui da bochechinha tá um pouquinho mais seca. Tá, então no caso a zona teta tá um pouquinho mais oleosa e a região da bochecha é mais seca. E aqui um pouquinho mais seca, né? Nesse caso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar dois tipos de hidratantes. Na área mais seca, eu aplico um hidratante mais sequinho, que é esse aqui. Não, na parte mais oleosa. É o contrário. Eu faço o hidratante mais sequinho e na parte mais seca, um hidratante mais denso. Vou começar a aplicar esse hidratante aqui. Da Mison, que eu adoro. Ai, tá dando pra me ver, amor? Posso encostar a cabeça aqui? Brasil, uma dor de cabeça. Eu tava com a Maria ali em dentista e ele tava com a chapa dela. Maria tá vindo. Maria tá chegando aí. Menina do céu. Eu acho que foi pro banheiro. Dá até pra ver que foi pro banheiro e quando ficou demorando. É mesmo. É verdade. E aí tava aqui um cheiro forte lá, que eu não sei o que. É tipo uma cola, aqueles... É a resina. Ah, feminina do céu. Tu passou, olha aqui. Já tô no remédio. Agora, um hidratante pra área dos olhos. Gente, tá muito chique assim. Tem um pouco de tudo. Agora, vou passar um primer só pra dar um dorzinho aqui, alguns poros mais abertinhos. Vou usar... Nossa, eu nem ponho, nem poro tenho. Bem pouquinho. Ai, até porém. Vou usar esse aqui da Cover. Essa marca VDL é uma marca, tipo, de base. Vigiel é uma marca coreana. É então, mas lembra que eu comprei o Prime? Uhum. O que você achou? Ah, achei maravilhoso. Eu só tô nem conhecendo a marca, eu só saí comprando as coisas. A VDL é da mesma marca, é da LG. Ah, é da LG? Uhum. Cg. Inclusive, isso é uma curiosidade no Brasil, saber que a coreana LG faz maquiagens também. Sim, a coreana, a Hyundai, todas tem marcas, assim. É que a gente só sabe, tipo, coisas que causam. A gente só sabe a parte de tecnologia, né? Agora eu vou passar uma alvinha, primer, e vamos para a base. A base você quer um efeito semi-gold, né? Uhum. Nada também tão mate. Eu gosto muito de usar essa base aqui. Eu gosto de fazer muito misturinha. Ah, eu sei também que faço. Faço muita misturinha e pra mim dá muito certo. Sabe essa base também? É uma base que eu usei, que ficou muito boa hoje. Vamos fazer misturinha de três. E aí, pra virar uma base à prova d'água, eu aplico esse segredo aqui, que é o Aquacil. Funciona super. Sim, isso aqui, ó, é pra noivar, tem que usar. Não só pra noivar, acho que clientes... Pra quem vai fazer, tipo, festa que dura bastante, quem tem que durar, né? Sim, exatamente. Porque senão... Você acha que ele muda um pouco a textura da base? Deixa ele um pouco mais hidratante? Esse Aquacil, ele deixa a base um pouquinho mais seca. E tem o da Inglot, que deixa a base um pouquinho mais hidratada. Uhum. Que o da Inglot, ele é um pouquinho mais oleoso. Esse aqui é um pouquinho mais sequinho. Mas eu não sinto que ele interfere muito, assim. É pouca coisa. É pouquinha coisa. Então, sempre batidinhas, porque batidinhas você não tira o produto de baixo. E a cor está exatamente igual. Tá humilde ela, Brasil. A cor eu arrasei. Arrasei? Na minha mistura de três bases. Só que eu nem vou cuidar do que tem que ter com a base, que tem muitas bases que oxidam, né? Ah, é? É, depois ela dá uma escurecidinha, né? Minha, é tipo uma massa corrida. Exato. Parada. E aí, com a esponjinha, eu gosto de dar batidinhas pra a pele, ela aderir melhor a base. E dar um aspecto mais natural. Porque a gente já tem a pele boa, né? Então, nem precisa também de tanta cobertura. Né? Ah, mas passa um pouco, né, Minha? Porque ela vai ser sempre bom, né? Contorno, gente. Hora do contorno. Tudo eu gosto de usar cremoso, pra depois selar com pó. Normalmente, o pó, ultimamente, eu não tenho usado mais. Porque o pó, ele dá uma craquelada sempre. Então, o pó, eu tento sempre dar uma cortada. A não ser em certos pontos, onde eu sei que pode ficar com a pele um pouquinho mais pegajosa. Então, eu só passo o pó pra deixar um aspecto mais leve. Principalmente noiva, que vai cumprimentar, né? Tá vendo? Foi ela que fez isso comigo. Brasil, ela que fez isso comigo. Eu parei de usar pó. Eu vim assamblando no pó. Não, o pó, hoje em dia, quanto menos, né? A gente sabe. Mas estamos numa fase de hidratação da nossa vida. Uhum. Sobrancelha, você faz como? Eu gosto de fazer com pó. Minha, mas eu aprendi a fazer aquela. Calma que eu já comecei. Ah, quase grave, né? Menina, não ficou tudo aquela sobrancelha? Uhum. Mas aqui é uma pegada mais natural, tá vendo? Sim. Então, o que ela faz? Ela penteia toda pra cima, com aquela pastinha de sobrancelha. Eu fico numa fase. E aí, ela vai, arruma os erros e depois ela dá uma deitadinha no pelo, sabe? Porque aí fica um pouquinho mais natural. Uhum. Põe tudo pra cima, fica ridículo, assim. Fica assim, uma coisa que fala, Jesus Cristo. Tem que ser uma cera? Aquela que tem o meu pia. Não tô enxergando, né? Tem que ser uma cerinha que ela ainda fica mais... Deixa eu mostrar pro Brasil. O Brasil tá vendo. Ai, Mari, da sobrancelha. Calma que é Maria aqui, ó. O Brasil tá vendo? Será que tá dando pra ver? É um negócio só no dia com o dia com o procedimento. Que minha sobrancelha tava assim, naturalmente. Ela penteia tudo pra cima, mas aí, tipo, o fogo é que você faz com pó, né? Uhum. E ela faz com o quê? Ah, ela faz com o lápis, né? Você pode, se você conseguir fazer com pó aí. Brasil, a gente tá inventando um negócio agora, tá? A gente pode fazer com o lápis também. Eu tenho um lápis que eu gosto, que é esse da Shoe Moura. Ah, então... Aí você só... Tá meio falhadinho. Maria, dá oi pro Brasil. Como é que tá o dente? Fala, Mari, comigo. Fala, Mari. Nossa, Mari, que diferente. Sim, eu tô assim, porque ele fez assim, ó. Repara. Fique à vontade, Mari. Se quiser, tem um cafezinho, tá? Não, te obrigada. Não tenho castanhas, nem... Não tem suco de uva, Mari, nem castanha. Por isso é que eu não quero café. Não tenho, mas tem um bom cafezinho. Quer dizer, um bom, acho que eu acho, são os meus olhos. Mas aí depois você dá uma deitadinha. Sim. Não, meu amigo, aqui. Você tem que... Olha lá, olha lá, olha lá. Calma, Brasil. Ela vai na maquiadora e fica opinando. É só a sobrancelha. Por isso que eu falei que você estava ansiosa. Por isso. Minha amiga, é só a sobrancelha que eu ia dar um palpite. Eu não vou mais ficar palpitando. Esse era o meu mesmo. Deu? Tá bom? Tá ótimo, minha amiga. Que medo. Ela tá me xingando por dentro. Para que isso, Brasil? Vamos lá. Minha amiga, não confia. Não confia na minha petróleo. Até vou tirar uma remela do olho aqui. Para não deixar isso para você. Porque é muito constrangedor, né Brasil? Muito constrangedor. Agora eu vou passar o primer de olho. Normalmente eu gosto de usar o pente pote da MAC. Porque ele tem um tom de base. Então, para mim, é um primer que funciona super. E aí, no lugar da base, eu uso ele. Eu aplico em toda a palpite móvel. No olho todo. Antes que eu pergunte, por que eu não passei coletivo? O coletivo eu faço depois, quando eu fizer o acabamento do olho. O olho com o primer. Agora me fala, qual é a tona que você quer? Natasha Denona? Ah, minha amiga, faz aí. Vou usar essa paleta aqui. Que ela que tá ajudando muito. Natasha Denona. Olha as cores. Ai, que lindo. Muito joy, né? Lembra muito. Você felizmente que você tá com essa paleta? Exatamente. Ficou bom, né? Ficou joia. Vou aplicar primeiro como fundo de base. Esse aqui é o Morgan. Só para criar um fundinho coradinho. Olha, eu não queria ser realista, mas ele irrita. Ficou. Mas é só a hora do science show. Quer que eu deixe no banheiro? Não, o Marcelo vai colocar muito agora. Mas que relógio é esse, minha amiga? Como é que você vive? Ele não é de pilha. Não, na verdade, eu virei hoje. Nossa, até você tá ficando louca, não tá? Não, não. Eu tô louca tudo na cara. Uma vez lá no Infanipa, o meu totinho já tinha um relógio assim. Uhum. Aí eu, na época que eu era mais doido, né? Eu tive que ir lá e enrolar ele num guardanapo, num tolho de prato, porque eu não queria dormir com barulho. Como é o casamento? Amanhã, né? Uhum. Eu vou fazer um DNA do marrom. E no caso, que eu não ensinei no vídeo, mas eu vou ensinar já agora. É um truque só. A dobrinha da Joy, um lado ele é um pouquinho maior que o outro, não é? E aí, o que que eu faço? O lado que a dobrinha é menor, eu não passo o delineador, eu passo apenas o lápis na linha d'água. E o lado que é maior, eu passo um delineador bem fininho e passo o delineador na linha d'água, pra igualar o tamanho do olho. Não! Ó, minha amiga, isso é truque, hein? Eu não ensinei isso no vídeo mais. Claro, ela não ia gastar todas as cartas na manga dela, eu tenho um lado maior que o outro. Sim, exatamente, o lado maior é esse. Esse lá, a dobrinha mais, esse aqui é mais fechado. Uhum, exato. Tá vendo? Ela parece que tá aqui sendo amiga, mas ela tá só olhando nossos defeitos. Né, Maria? Não é nada. Eu estou melhorando, estou melhorando mais. Olha aí, garoto, pera aí, que isso aqui... Eu vou confiar. Ai, meu Deus, isso aqui... Olha essa parte aqui, as noivas piram, hein? Não é? Sim. Mas vai ser muita diferença. Uma hora querendo trabalhar nos áudios dela, no meio do vídeo. Eu ainda já vou passar o outro lado, porque eu já li. Você precisa quando passa em você? Ah, eu tenho. É que eu não tô acostumada em passarem em mim, né? Uhum. Sofrido, mas deu. Olha pra cima, não chora. Não chora, que você é forte. O delineador também vai fazer uma coisa diferente. Tirando só uma remelinha do olho aqui, coisinha rápida. Aí, normalmente, na hora de fazer o olho, eu sempre gosto que a cliente olhe pra frente. Principalmente na parte do delineador. Eu vou passar um delineador bem fininho do lado direito. E aí, no final, eu vou fazer um delineador diferente do que eu ensinei no vídeo. Hum, ela tá querendo inovar, Brasil. Eu sou outra pessoa já, do lado de cá, né, Brasil? Não sou? Pergunta, né? Com o taçado bem levinho, mas a gente ainda vai esfumar ele. Com o cabelo da beca. Gosta? Amei. Fica bem bonita, né? E tá vendo que eu igualei o tamanho? Nossa, velho, é velho. Né? Você viu como eu igualei? Parece que a dobrinha é igual. É meio que bucharia aí, sem beijo. Eu faço muito isso. É muito análise também de rosto, sabe? Deixa eu ver, olha pra mim. E aí, depois que eu faço isso, eu gosto de pegar um pincel com um tom mais marronzinho e dar uma esfumadinha no delineado. Enquanto você tá aí tentando fazer acertar um delineado 10 anos, vem assim de querer me esfumar o delineado. Eu sei, irmã, velho, cara. Tem muito que eu vou me casar. Sorte dele, hein? Acho que ele parte da beleza interior, assim. Amor, eu vou no outro estúdio, tá? Uhum. Fica assim que é um outro estúdio. Vai no banheiro. Não vou nada, é estúdio. Ligou a música, viu, pra gente não escutar peito. Não, é enxaqueca, velho. Que isso? Não é que isso, né? Aí é fogo, né, Brasil? A gente tá tentando o carro deitando, Maria. Eu tô com aquela sensaçãozinha de enchaço, sabe? Isso é porque a sua barriga tá cheia de bosta. Mas a ativa pode te ajudar a chapiscar o vaso. Ô, Morse, por que você não ligou uma musiquinha, né? Nina, tá bem com a diária eu mesma. Não é sentido, viu? Ai, assim. Entendi. Minha amiga, quando você vê ele entrando ali no casamento, você fala, nossa, eu já apresentei cada coisa. O que tá achando, amiga? Me conta. Minha amiga, eu tô achando um índio. Sério? Verdade, verdadeira? Índio. Olha pra cima. Olha pra frente. Nossa, eu vou parar de olhar, porque eu tô muito bonita. Olha pra cima. Agora eu vou passar um corretivo só pra mim. A unir aqui é a de Iron Room. Que corretivo você tá usando? Eu gosto de usar esse aqui pra camuflar. É o corretivo da Skin Food. De que ele é um corretivo mais rosinha, mais salmão, né? Você gosta de passar um tom amarelo? Tipo, eu passei... Ah, não, hoje eu não tô. Mas eu passei ontem esse aqui no centro. Ficou muito lindo. Não, minha amiga, você sabe que eu gosto também. Brasil, eu sou a pessoa colorida. É esquemata. Mas um glitter vai ter sim. A certeza. Vai ter um glitter sim. Sério, noiva que não tem glitter não é minha noiva. Você passa em todas as noivas? A maioria. Tem gente que briga e não quer? Não. Então, aí tem noivas que às vezes ela é muito, assim, neutra, né? Aí eu falo, ah, mas vamos colocar... Nem que seja só aqui, ó, no gordinho. Aí quando você passa, ela pira. Aí quando eu coloca, ela pira. Aí já vai, já era. Pegou, pegou glitter. Mas tem noivas que casam totalmente tomate. Elas não casam com nada. Existe. Existe de tudo, né, Brasil? Existe de tudo. Olha, tem privada lá no estúdio, Brasil. Ele deu a descarga. E a gente vai agora passar um brilhinho. Então, você tá cargando. Eu já falo que eu vou fazer aqui, porque quando vai chover, o preto de baixo não. Eu já trabalho emprestado. Nossa, amor, você não queria falar, mas você viu que deu pra ouvir, né? Deu? Nossa, você não viu a gente rindo, eu vou dizer assim. Nossa, amor. Com vazamento. Eu já fui muito pequena, dá pra ouvir. É isso mesmo que o exaustor, ó. Mesmo que o exaustor. Gostou? Eu gosto, eu gosto. Gostou muito. Olha a joia se mexendo no coquinho feio. Jamais, Brasil, jamais. Eu tô só dando um toquezinho de nada. Um pouquinho vai depois. Vamos pôr os cílios. Ai, que chique isso aí. Nossa, que trabalho que dá isso aí, hein? Então, mas isso aqui só faz bem noiva. É, porque dá pra pôr isso aí. Faz toda a diferença. Ele dá tipo um âmbito de extensão, só que ele é mais leve. E você não sente os cílios. Ele fica, tipo, bem confortável. Não sei se você se sente aí. Não, e até pra durar, acho que melhor. Durar mais. Porque como cola um por um. Sim, porque porventura, se cair, não cai tudo, né? Exato. Dá mais trabalho e tudo, mas fica bem melhor. Eu vou confessar uma coisa. Quando eu fazia as minhas primeiras naivadas, eu ficava mega ansiosa. Eu não dormia à noite. Era tenso. Hoje eu tô tensa. Parar com isso. É porque é você. Gente, pelo amor de Deus, alguém dá uma luz pra Cindy aqui que tá tudo, minha amiga. Tá arrasando. Tô falando isso, mas quando eu cantei uma vez no casamento, Brasil do céu. Eu só pensava, menina, se eu desafinar agora eu vou estragar esse caminho. Sabe o que eu fiz? Nunca mais eu fiz isso. Fala, nunca mais contou. Nunca mais eu cantei. Fala, vem só. Olha a Curvex, Maria. Lembra? Não, agora eu fiquei sozinha fazendo esse bicho. O quê? Eu acho que é sacando o meu corte. Eu quase cortei a pele da Maria fora esses dias fazendo a maquiagem na hora que eu passei. Mas, Curvex, você tem muito cuidado. Principalmente a gente tem o rosto mais... Não você, né? Mas, olha, então tem o rosto gordinho, tem que olhar sempre pra baixo. Senão você pega aqui, ó. É, então. Eu peguei aqui, né? Me dói muito. Nossa. Não chegou só e voltei. Ah, Maria, para com isso. Foi tranquilo. Tamo arrasando. Tamo arrasando, minha amiga. Ainda se fosse uma youtuber de outra coisa, ela é uma comida de beleza, né? Então a Priscila é maior, né, Maria? Fala. É que eu vou falar bem a verdade. Normalmente quando eu faço teste de noiva, por mais que eu faço teste, até o dia do casamento a noiva muda um monte de coisa. Tipo, você não acerta, tipo, cara. Entendeu? Ela vai mudando. Vai mudando, porque, tipo, ela vai vendo que... O meu já é semana que vem. Entendeu? Por isso que, assim, querendo, noiva é um pouquinho mais difícil. Porque se noiva que você tem um contato muito mais direto, já é difícil de você acertar. Imagina uma pessoa comum que vem se maquiar num dia. Entendeu? É difícil de você acertar 100%. Vamos lá. O que você acha, noiva? Minha amiga, eu tô belíssima. Não, é verdade. Pra mim, olha, eu melhoraria aquela. Aquela. A parte dos olhos, da olheira. Passaria um pouquinho mais de corretivo. Mas, vamos lá. Acho que é isso. Ah, mas deu uma alegria, né? Tá melhor? Uhum. Quando você vai se suspirar alguma coisa, fala. Porque, olha, você tá vendo como ela conhece a amiga da... Olha, minha amiga, um negocinho assim que eu faria, eu passaria uma sombra mais clara, assim, pra dar um ponto de luz, sem ser um glitter ainda. Ah, não. Já vamos. Já vamos. Era isso, só. Só? Certeza? Era. Tá anotando tudo, Sandy. Eu vou ter que gravar depois. Me lembrar de eu limpar minha sobrancelha no dia, porque tá... Olha, Neide, que coisa, só afilhada. Oh, menina, esqueci de passar lá na minha madrinha. Aí, Brasil, viu como tava faltando esse ponto de luz? Esse ponto de luz é tudo. Aí ela vai dar mais um suspiro, aí eu vou falar, pode falar. Ela fala, inferno. Ai, como o glitter é tudo, né? Não é mais esse, né? Tô, Rosiane. Ai, minha amiga, gosto. Passa esse clarinho aí em cima. Oh, meu Deus. Ai, meu ponto de luz. Que ainda se fosse uma frente normal, que não tem o hábito de fazer, ok, entendeu? Menina, olha fogo no Brasil. Não, mas eu sei, porque... Menina, quando é trabalho, então, que a gente é fogo. O maquiador tava maquiando a gente, a gente querendo palpitar. E eu sei que ele tá com ódio de mim. Mas eu não consigo evitar. Nossa, teve uma vez que a Joyce foi fotografar. Logo no começo, que a Joyce foi fotografar. Aí a menina foi, maquiou a Joyce toda. Aí a menina terminou, aí a Joyce... Ah, posso dar um negocinho? Acho que meia hora. Um negocinho. Então, viu? É tenso. Porque, assim, quando é uma pessoa que nunca fez nada, pra você fazer uma maquiagem nela, é ok. Agora é uma pessoa que já tem o hábito e trabalha com isso, é muito mais difícil. Sim, você tá passando um iluminador. É chique. Menina, é Dior. Passando contorno primeiro. Brinca. É muito bonito. Você tem essa paleta? Hum, hum. Mara. Ela é linda. Ai, gente, eu tô belíssima. Tá bom? Não, minha amiga, você tá arrasando. Para com isso. Fora que também é bom eu usar uma maquiagem diferente da que eu uso sempre, porque senão você sabe que eu ia fazer aquela minha mesma maquiagem de todo dia e ia aparecer que eram dias com os todos, né, não é? Imagina, você arrasando. E o seu casamento? Por isso que eu vou casar com ele. Ah, eu botaria mais um pouquinho aqui, ó. Aonde? Aqui, assim, ó. Mais diagonal? Eu sou essa pessoa, minha amiga. Agora eu tô usando esse blush ali. Amei. A pessoa, depois de uma certa idade, Brasil, ela sofre. Aqui, ela que vai pegando pra com o pó com a maquiagem. Não, amor, eu já tô pronta. Eu tô dando um pequeno toque aqui. E eu falando, tá tudo bem? Gente, mas eu tô... Maria do céu. Belíssima, viu? E arrasou. A Maria nem tá vendo, porque ela tá lá longe. Eu tô aqui de olho. Vamos lá, então eu gosto de passar sempre no centro dos lábios, um lip tint, só pra dar uma coradinha nos lábios. Eu não sei o que você gosta de passar, mas eu costumo fazer isso em noiva, por causa que, se por conta, depois do casamento, sair o batom, pelo menos fica uma corzinha nos lábios. E aí, a gente só quer passar um nude? Você gosta assim? Eu gosto, fechou. Qual que é esse? Esse aqui eu vou chamar por... Nossa, já faz um tempo. É uma edição, é bem bonito. Por conta da Máquia, é lindo, né? Ele parece o foco. Você gosta? Uhum. Seja verdadeira. Não, a única coisa... A única coisa, Brasil... Não, no dia, porque como você tinha passado o escuro aqui, ficou um pouco, mesmo a gente limpando, mas aí, tipo, não passar, sabe? No começo aqui, beleza, mas aqui no canto interno eu sempre gosto de deixar... Ah, tá, só falando a sombra aqui embaixo. Isso. Tá. Eliminar a sombra embaixo e deixar... Não, eu gosto da sombra embaixo, mas não chegar com ela até aqui. Só aqui no comecinho. Vim com ela até mais ou menos dois terços, sabe, doido? Mas eu tô... Você gostou? Brasil. E aí, Brasil, gostou? Eu tô belíssima. Vai falar que não tô, pelo amor de Deus, que eu nem fiz a minha cedida. Mas o que você acha o tom da base, acabamento? Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei. Gente, eu adorei o tom. Não, é que eu tenho essa mania, minha amiga, de depois fazer isso. Mas tá lindo. Tá. Então, fecha. Bracile. Eu dei um só um tofzinho. Na verdade, é porque eu sou tão viciada no glitter que eu falei assim, deixa eu passar mais um pouquinho de nada aqui. Aí eu peguei esse aqui da Innisfree. Nossa, que inclusive eu tô chá, achava que esse é que eu não comprei, minha amiga. Mas assim, pra Coreia agora, em abril, ela vai trazer pra mim. Vou. Lindo. Aí eu passei esse bem um pouquinho aqui pra dar um glitter a mais. E agora eu vou mostrar um negócio que eu não fazendo, minha amiga. Você fala assim, eu tô muito louca. Eu peguei outro glitter, quase não tem cor nenhuma. E eu dou só um pontinho aqui, ó. Gosto. Ai, Brasil, fica tudo. Fica tudo. Fica tudo. Fica delineado em glitter, né? Mas tipo embaixo do preto, tá vendo? Só no cantinho. Gosto. Bonito. Pronto, minha amiga. Aí assim a gente vai passar máscara aqui. Nos cílios inferiores, porque ela tinha esquecido. Uhum. Um pouquinho. Ai, olha que maravilha. Essa daí é bem pequenininha o aplicador. Nossa, amiga, mas tá amarrado. E eu não tô sem pó. Estou pronta. Mas sim, Diô. Nossa, minha amiga, seu nome é demais, né? De artista. Gostou? Espera que eu vou mostrar mais de perto. Eu amei. Eu já tô pronta com esses casamentos já. Está ready. Viu, Morzi? Você gostou? Tá linda como assim. Oh! Ah! Primeiro ele peida na frente do Brasil e pegou na no banheiro. Depois ele fala uma palavra linda dessa. Bracile! Muito obrigada. Essa é a minha maquiagem civil by Cindy. Maria, você gostou, Maria? Vai aqui, por favor. Chega junto, que eu quero saber o que você achou. Tá linda. Tô linda, Cindy e a Maria. Arrasou. Obrigada. Cindy e a Rosa. Depois de um monte de retoca aqui, comece aqui. A menina um pouco apena tem um toque na Brasília. Se não toca, não tem um toque assim de retoca ali. Nem mudou nada a história que eu fiz, mas essa é o tipo de gente que a gente é. É o historista, né? É, né? Obrigada, minha amiga. Mais um abraço. Tá linda. Beijo, Brasil. Tchau. Eu também estou aqui, viu? Tô aparecendo você. Vem aqui. Quem tá mais bonito é eu, a Joyce. Se vocês falarem que é a Joyce, eu vou morrer. A Joyce. Arrasou. Maria, que isso, Maria. Maria, que isso, Maria. Maria, que isso, Maria. Do I ever forget? Erase your pretty face inside my head. Wishing you the best of a life inside my head. Baby, no, I don't wanna go. You know how much I hate sleeping alone. I can never make it on my own. Tell me, tell me, tell me what I'm gonna do. Tell me how I'm gonna be my...